Você que está mais próximo do Fael, faça aquela medição da pressão, dos batimentos cardíacos, porque hoje tem jogo do Atlético. Tem erro, não é? 9x2. É, não, tá tranquilo. 9x2. Tá tranquilo, já saiu da copinha, já perdeu um campeonato esse ano, vai começar a perder outro hoje. Só tem um ali, Faeli. Faeli, mas aqui no telão, pra você ficar longe das traigens. Aqui, hoje, 10 da noite, hora do Brasil, o Atlético jogando com o Bayern Leverkusen. Gostou do visto? Isso, Bayern sem ele no final, né? Aí, ó. Essas são imagens do treino lá, né? É uma oportunidade, como o Toledo falou ontem no programa, de muita gente mostrar que pode continuar no profissional do Atlético, né? Principalmente os volantes, o Atlético está indo com 5 volantes pra essa competição da base, e é uma posição carente no Atlético. E o treino lá inclui golfe também? Gente, é interessante, né? O desempenho do Patrick deixou a desejar na temporada passada, mas é um cara profissional. Eu estava comentando nos bastidores que jogador que iria pro Estados Unidos sem reclamar, voltou antes das férias, trabalhou, viajou. Agora fica a dúvida. Será que está nos planos do Roger, já que ele viajou pra Flórida? Eles estão colocando lá amigos do Patrick contra a Bahia Riverfills. É, tá por aí. Bom, o que foi dito antes do embarque é que esses jogadores aproveitariam a Flórida Cup pra tentar uma vaga no time do Roger, né? Natan, Ralf, Cícero, João Figueiredo, o Carlos pode mostrar que está realmente voltando de futebol aí, Gesiel pode mostrar que o Atlético não precisa contratar, de que ele dá conta do recado. E se nada der certo pro Patrick, ele continua no golfe. Ele está vendo na porta aí, ó. Muito legal, sorte pra esses meninos aí. Você entende golfe, Fábio? Entendo de golfe igual o... Eu já ia falar uma coisa. Não, é melhor você falar. Deixa o Diogo Giacomini falar como vai ser o Atlético na Flórida Cup esta noite. Um desafio grande de uma equipe que joga a Liga dos Campeões, uma das maiores equipes do futebol mundial. Um desafio também de um pouquíssimo tempo de preparação. O desafio da juventude da equipe, né? E até da falta de maturidade em alguns momentos pra um jogo desse nível. Sabemos que invariavelmente vamos cometer erros na partida por causa desse pouco tempo de treinamento e dessa juventude da equipe. Mas conto também com a vontade, com a superação, com a oportunidade que o Atlético está dando a eles de mostrar que tem qualidade de servir a equipe principal. O time está definido. Procurei usar nessa equipe que vai começar o jogo os atletas com mais rodagem, os atletas mais experientes. Logicamente, todos aqueles que fazem parte do elenco principal. Alguns atletas também que já estouraram a idade de júnior e que já rodaram um pouco no futebol. Pra um jogo desse, eu acho que é de suma importância. Procurei também colocar uma equipe pra iniciar o jogo fisicamente um pouco mais alto, um pouco mais forte, devido à bola aérea do Bayer Leverkusen. Mas temos no banco ótimas opções, meninos talentosos, como Capixaba, como Daniel, como Marco Túlio, pra poder abrir o jogo, se assim for necessário. Pois bem, então está aí o Atlético nas vésperas de estrear na Florida Cup, comandado pelo Diego Giacomini. E aqui o Edevaldo Santos de João Pinheiro diz que o Atlético vai ganhar tudo esse ano. Quem concorda? Tem certeza. Isso já vai começar com a Florida Cup lá. Tem certeza. Pode preparar que vem um time mais fechadinho. E o Wesley, que provavelmente, acredito que teria uma chance na Florida Cup, foi vendido pro Japão, viu, Léo? Já começou, só. Já começou na Copinha. Já começou. Não, não vai começar agora. Aí é outra história. Já começou na Copinha. Outra categoria na Florida Cup vai dar gala.